O dia 9 de setembro de 2023 foi um dia histórico para milhões de moçambicanos, pois nesse dia a seleção principal de futebol de Moçambique, os Mambas, qualificava-se para a Copa Africana das Nações. E isso acontecia depois de um período de mais de 10 anos sem que os Mambas pudessem jogar aquele que é o evento desportivo mais importante a nível de seleções da África. Esse dia foi o mais importante e mais marcante para o selecionador nacional Chiquinho Kohn, que mais uma vez conseguia escrever o seu nome com tinta de ouro no coração de milhões e milhões de moçambicanos. No vídeo de hoje da série Cracks Eternos, vamos contar como Chiquinho Kohn conseguiu escrever o seu nome no coração do povo moçambicano e como é que este homem conseguiu mudar a história do futebol moçambicano por duas vezes diferentes, uma como treinador e a outra como jogador. Francisco Kohn Jr., ou simplesmente Chiquinho Kohn, nasceu no dia 22 de novembro de 1965, na província de Beira, em Moçambique. Desde muito novo, a sua paixão sempre foi o futebol. O jogador foi formado nas bases do tricolor Masha Gane e foi neste clube onde ele veio a estrear-se como profissional e jogou no Masha Gane num período de 1986 a 1987. A maior parte da carreira de Chiquinho Kohn foi praticamente feita na Europa, mais concretamente em Portugal. Por lá, ele jogou em clubes como Sporting, Braga, Portimonense, Alverca, Montinjo, Vitória de Estúbal, sendo que teve mais destaque no último citado, o Vitória de Estúbal, razão pela qual até os 10-12, este jogador naquele clube ainda é considerado como um grande ídolo. Já pela seleção moçambicana de futebol, Chiquinho Kohn começou a jogar em 1985 e pendurou as botas em 2001, isto a nível da seleção. No total, foram 43 partidas realizadas pelos Mamas e um total de 12 golos marcados. Foi uma peça fundamental e importante. Ajudou os Mamas a qualificar-se para três edições da Copa Africana de Nações, concretamente a Copa de 1986, que foi realizada no Egito, a Copa de 1996, que foi realizada na África do Sul e a Copa de 1998, que foi realizada na Burkina Fácil. Ajudou o galardão e o mérito para a qualificação dessas Copas, Chiquinho Kohn não carrega sozinho. Houve um outro jogador moçambicano que foi de extrema importância para que o Moçambique pudesse obter esses feitos históricos. Esse jogador nós já fizemos um vídeo falando dele. Se você não assistiu, vamos deixar aqui no card para que você possa acompanhar. Apesar da seleção moçambicana de futebol nunca ter conseguido sair da fase de grupos em todas as edições que participou na Copa Africana, não podemos esquecer os fatos históricos que Chiquinho Kohn conseguiu com esta seleção. Pois essas três qualificações, se o jogador não estivesse lá, é bem possível que a seleção moçambicana de futebol não tivesse conseguido estar lá naquelas três ocasiões. Até os dias de hoje, muitos consideram esse como tendo sido o melhor jogador que já atuou pela Pátria Amada. Depois de terminar a carreira como jogador, Chiquinho Kohn seguiu uma outra profissão ainda no ramo do futebol, desta vez de treinador. Em 2005, Chiquinho Kohn se estreia como treinador e treina o clube que o revelou ao futebol, o Machaquin. Ele ainda teve passagens como treinador da UDS e foi para Portugal treinar o clube Vitória do Estúbal Sub-23. Mas o seu grande momento como treinador ainda estava por vir. Antes da gente continuar a contar os feitos históricos de Chiquinho Kohn, vamos contar um pouquinho a história da seleção moçambicana de futebol desde 2010 para cá, para entendermos o quão importantes são os feitos que esse homem conseguiu fazer por esta seleção. Até o ano de 2010, a seleção moçambicana de futebol havia participado de quatro edições da Copa Africana das Nações. A de 2010 seria a quinta. Naquele tempo, os mamas eram dirigidos por Martin Noia, que era um grandiosíssimo treinador e fez um belo trabalho para que os mambas pudessem conseguir a qualificação para a Copa Africana das Nações de 2010. E como ele era um belo treinador, ele conseguiu colocar os mambas naquela qualificação, o que foi uma alegria imensa para milhões e milhões de moçambicanos. Mas, como já dizia o velho ditado, a alegria do pobre dura pouco e a nossa alegria durou pouco, pois nós somos pobres. Moçambique não conseguiu sair da fase de grupos daquela Copa de 2010, mas isso já era de costume, pois nas outras edições que havíamos participado, também não tínhamos conseguido sair da fase de grupos. O que foi surpreendente foi o que aconteceu depois da Copa de 2010 para frente. Depois de Moçambique não ter conseguido sair da fase de grupos do Cano de 2010, não teve outra coisa senão arrumar as malas e voltar para casa tentar preparar outras qualificações. Em 2011, Martin Noia, que foi o homem responsável por levar os mambas ao Cano de 2010, abandonou o comando da seleção principal de futebol e vieram outros treinadores que tentaram seguir rumo daquilo que ele havia começado. Mas as coisas não foram bem, bem, bem no caminho em que esses outros treinadores pensavam que elas podiam ir. De 2010 até 2023, mais de seis treinadores passaram pela seleção principal de futebol. Desde ele podemos destacar Abel Xavier, Horácio Gonçalves, Luiz Gonçalves e tantos outros que comandaram os mambas. Todos esses, quando eram apresentados pela seleção principal ou para o público moçambicano em geral, eles diziam que iriam levar a seleção moçambicana de futebol de volta aos patamares do futebol africano, coisa essa que nunca veio a acontecer. De todos esses treinadores, o que esteve mais perto de conseguir fazer algum feito grande com a seleção principal de futebol de Moçambique foi Abel Xavier, mas ele foi castigado por uma coisa que muitos chamaram de maldição, o minuto 90 e mais. Guarde bem esse minuto 90 e mais, pois mais à frente iremos falar dele. O minuto 90 e mais, para você que não sabe, sempre em jogos importantes que a seleção precisava de uma vitória ou de um empate, ela conseguia fazer isso em um tempo regulamentar. Mas quando chegava os 90 minutos da hora da compensação, a seleção moçambicana ou empatava ou sempre perdia. Abel Xavier tem tudo e tudo, mas sempre este minuto 96 o castigava, pois era exatamente neste tempo onde a seleção principal de futebol de Moçambique sempre perdia ou sempre empatava e assim nunca conseguia qualificar-se para uma coisa importante a nível de desporto na África. Depois de vários e vários treinadores que passaram por aqui, chegou finalmente o ano de 2021. Em novembro de 2021, a federação dirigida por Fazer Cidade decide apresentar uma nova esperança para o povo moçambicano. Naquele mês, Chiquinho Conde é apresentado como sendo o treinador principal de futebol de Moçambique. E a apresentação de Chiquinho Conde foi uma apresentação que o povo moçambicano recebeu com tanta alegria, pois Chiquinho Conde, em suas primeiras declarações, disse coisas que deram esperança ao povo moçambicano. Para entendermos o porquê do povo moçambicano ter ficado muito feliz, vamos explicar como o último treinador antes de Chiquinho Conde fez o que é com as mambas. Bem, antes de Chiquinho Conde, quem estava a comandar os mambas era Horácio Gonçalves. E este treinador, nos jogos que ele fez com a seleção principal de futebol de Moçambique, não convocava o craque Elias Gaspar Pelambi e, consequentemente, os mambas perdiam. Então, todo o povo moçambicano jogava a culpa nele, dizendo Você não convocou do Nguês, por isso que nós perdemos. Então, Chiquinho Conde, quando é apresentado para ser o novo treinador da seleção principal de futebol de Moçambique, ele garanta ao povo moçambicano que a sua convocadora será do Nguês, mas 10 jogadores. O que fez o povo moçambicano ficar muito feliz, pois eles sempre queriam que o craque da sua geração, Elias Gaspar Pelambi, sempre estivesse presente nos jogos da nossa seleção. Chiquinho Conde não foi mais um daqueles que prometeu e não cumpriu. Logo que ele assumiu o comando da seleção principal de futebol de Moçambique, ele começou a mostrar trabalho. E como o velho ditado já dizia, trabalho árduo sempre dar resultados positivos. Na verdade, não existe ditado, estou a inventar ele agora. Não tardou muito para que os resultados começassem a aparecer. Chiquinho Conde, em um curto período, o comandante da seleção principal de futebol de Moçambique conseguiu devolver a seleção nacional de futebol ao XAN, que é a segunda maior competição mais importante a nível de seleções da África. É como se fosse um cano, mas nesse cano só participam jogadores que atuam nos campeonatos internos. E há quase 9 anos que nós não conseguimos entrar neste XAN. Então, este foi o primeiro feito histórico de Chiquinho Conde com a seleção principal de futebol de Moçambique. Além de ter conseguido a qualificação para o XAN, Chiquinho Conde também fez uma coisa que nenhum outro treinador conseguiu fazer em toda a história do futebol moçambicano. Conseguiu qualificar a seleção moçambicana para os quartos de final do XAN. Em toda a história do futebol moçambicano, a seleção, em todas as coisas que ela participava em questão de competições, nunca conseguia sair da fase de grupos. Mas Chiquinho Conde conseguiu levar os mambas no XAN até os quartos de final. Depois, nos quartos de final, nós perdemos porque, segundo algumas informações, a seleção não teria sido paga alguns valores que tinham sido prometidos. Então, os jogadores acabaram sabotando o jogo. Mas, tendo sido sabotado ou não o jogo, o importante é que Chiquinho Conde conseguiu nos levar até chegar aos quartos de final de uma competição africana. A partir dali, Chiquinho Conde começava a mostrar realmente que as promessas que ele fez no dia da sua apresentação, que foram devolver a seleção moçambicana de futebol aos seus grandes patamares, começavam a se cumprir. Daí, o povo moçambicano começou a olhar de outra forma aquele treinador. Tendo qualificado a seleção para o XAN, Chiquinho Conde não ficou satisfeito. Ele queria mais e voltou a aparecer às imprensas e fez mais uma promessa. Agora, ele disse que levaria a seleção moçambicana de futebol de volta ao invento mais importante de futebol na África, o KAN. E Chiquinho Conde conseguiu cumprir com a sua promessa. No dia 9 de setembro de 2023, acontecia no Estado Nacional do Zimpeto uma partida entre Moçambique e Benin. Esta partida contava como a última do seu grupo e Moçambique precisava de uma vitória ou de um empate para poder qualificar-se para a Copa Africana das Nações. Moçambique começou o jogo perdendo com uma marca da grande penalidade a favor do Benin, que Benin converteu e fez 1 a 0. Mas não tardou, não levaram nem 10 minutos e a seleção moçambicana de futebol conseguiu reverar aquele jogo com golos de Witte e Ricardo Guima. Depois da partida foi terminada a primeira parte, voltou-se para a segunda parte, o Benin empatou 2 a 2. Moçambique começou a segurar o resultado, jogava, atacava, mas segurava mais o resultado, pois aquele empate favorecia-nos para a qualificação ao KAN. Até que chega o tempo regulamentar, os 90 minutos e o árbitro dá mais 5 minutos de compensação. Lembras quando eu disse para pegar os 90 mais minutos do Abel Xavier? Exatamente. Com o seguinte, as coisas foram diferentes. O minuto 95, que era a maldição do Abel Xavier, pois nesse momento, a nossa seleção, quando era comandada por Abel, ou perdia, ou empatava, foi exatamente neste minuto, no minuto 94 e 38 segundos, que Klesubov, numa assistência espetacular de Gianni Catamo, fazia o 3 a 2 no placar e fazia 30 milhões de moçambicanos vibrarem. E com aquele golo, o Moçambique garantia, sem mais nenhuma dúvida, a qualificação para a Copa Africana das Nações, depois de 13 anos de jejum. O último que tinha feito isso era Martinoia. Depois de Martinoia abandonar a seleção em 2011, vieram muitos treinadores que tentaram, mas nunca conseguiram. E este homem, Chiquinho Conde, que uma vez atrás, como jogador, havia levado a seleção moçambicana de futebol para 3 edições da Copa Africana das Nações, escrito o seu nome no coração dos moçambicanos, mais uma vez, mas agora como treinador, voltava a levar a seleção moçambicana de futebol para o evento mais importante a nível de desporto na África. Chiquinho Conde foi aquele que prometeu e conseguiu cumprir com as suas promessas. Muitos hoje chamam ele de craque, de lenda, mas para nós aqui no canal Futebol Moçambique, ele sempre será um eterno craque. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça do seu like se você gostou desse vídeo, se não gostou, comenta o porquê de não ter gostado para que eu melhore nos meus próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever, a gente se fala no próximo vídeo, hasta la vista.